Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e que bom estar aí na sua casa, batendo um papo gostoso, sorrindo, te abraçando e aqui na Boas Novas. Esse é o nosso espaço. Que bom você aí na sua casa, no seu sofá, curtindo a gente, a gente aqui conversando, curtindo estar com você. É um grande prazer fazer parte da sua tarde. Hoje nós vamos conversar sobre medo de dirigir. E para conversar comigo, eu tenho Gabriela Cozendei, que é psicóloga, e Fernando Matos, que é instrutor de autoescola. No artesanato, eu tenho Brunelia Brum, ela é artesã e vai ensinar a fazer um porta-absorvente. E na música, eu tenho Ariane. Gente, muito bom ter vocês aqui no Espaço Feminino. Sejam bem-vindos. Obrigada. E aí? Medo de dirigir. Eu acho que isso é mais comum do que a gente imagina, né? Muito, Tereza. E por ser uma coisa tão comum, acho que é uma pauta muito interessante. Acho que principalmente as mulheres vão curtir muito esse bate-papo da gente hoje. Mulher tem mais medo de dirigir do que homem. Não sei, ele que vai dizer. E aí? Hoje, a quantidade de pessoas que vão procurar essa Carteira Nacional de Habilitação em autoescola, a maioria é feminina, o público é feminino. Olha só. Muito maior. É porque o homem... Por que o homem não procura? O homem acha que pode dirigir sem? O que é? Não, porque antigamente tinha mais uma dificuldade de liberdade, né? Da mulher. Hoje em dia, ela tem mais facilidade para conquistar esse sonho de dirigir também, né? Legal. Eu acho que é interessante, antes de começar esse papo sobre medo de dirigir, a gente entender que dirigir não é uma coisa tão simples assim, se tu for parar para pensar. Do mesmo jeito que a gente tem que ir aprendendo as bicicletas, é equilíbrio, é pedalar. Dirigir não é diferente. Tu tem que usar dois pés, uma mão, as duas mãos ao mesmo tempo, três pedais. Não é uma coisa assim tão simples. É como depois que tu aprende a andar de bicicleta, tu aprende a dirigir e não esquece mais. Mas até aprender, não é tão simples, né? E mesmo assim, depois que aprende, fora a parte motora, a parte técnica, que o Fernando pode explicar melhor, é o emocional, Tereza. Porque você pode ter a aptidão, ter a habilidade, mas se você não estiver bem emocionalmente, você não vai conseguir fazer nada, principalmente dirigir bem. Verdade. É fácil, não é? Para ti já deve ser, não é? Eu digo que é fácil e ao mesmo tempo difícil, porque na verdade é um conjunto de sistemas que você tem que ter, né? Você tem que ter coordenação motora, você tem que ter desenvoltura e tranquilidade, porque você não pode ficar nervoso, porque senão você atrapalha teu movimento, teu raciocínio, e isso é fundamental. Se você estiver tranquilo, você vai desenvolver o teu movimento naturalmente. Se você ficar nervosa, você não vai pensar em nada, você vai fazer o movimento brusco, impensado. E isso no trânsito não pode acontecer, né? Não tem muito espaço, né, no trânsito. E é engraçado também a gente pensar que dirigir também não é só essa parte motora e nem é psicológica, tem toda uma teoria por trás disso. Tem leis de trânsito, tem legislações, tem luzinhas no painel, tem freio de mão, tem combustível, tem óleo, tem pneu. É muita coisa. A parte educacional também, que é um dos grandes problemas do trânsito hoje em dia é isso. Eu costumo conversar muito com o Fernando dizendo que, como que as pessoas mostram quem elas são quando elas estão dirigindo? Você olha para o lado, você vê um pouquinho da personalidade dela, porque acaba se mostrando mesmo. Se tem isso que ele falou, educação, se é prudente, se não respeita o limite entre as pessoas, não vai respeitar no trânsito. Fica tudo mais difícil. É uma graduação, né? Graduação de ensino médio, fundamental, superior até a graduação do trânsito. Porque se tu for pensar, hoje para se tirar a carteira tem um espaço de um ano. Tem muitos cursos aí profissionalizantes que são menores do que isso. É verdade, chega a dar um ano, tá dando um ano. É bastante tempo, você... são 25 aulas, né? 45. 45. 45 teóricas. Era 25 na minha época, quando eu fui tirar a minha época. E mais 25 práticas. Ainda tem um simulador agora, né? Olha aí, o simulador ajuda ou atrapalha? Ajuda. Alguns, né? Ajuda, porque a pessoa que nunca teve contato com o carro, com o veículo, ela ali no simulador, apesar que hoje em dia tem videogame, fica mais fácil, né? É verdade. Mas não é tão parecido com videogame. Mas ajuda, porque ali ela vai instruindo você ter um certo contato e habilidade com os pedais. Vai te dizendo como você tem que observar os mostradores luminosos, que são os painéis e tal. Legal. Gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que terminar esse bloco. No próximo bloco a gente volta lá da cozinha e depois vai ter muito papo sobre medo de dirigir. Mas antes de terminar o bloco, eu queria ouvir a Ariane. Ela vai cantar pra gente a música Azul. Azul. É contigo. Eu guardei um coração de pedra que o mundo me deu pra eu não mais chorar. Ele bate certo sem parar, sem acelerar, sem me magoar. Ele vai aonde eu vou, mas não me leva pra alocar a luz, ignora o que passou. Mas não sonha com o futuro azul, com o futuro azul. O azul da cor do céu, com nuvens de algodão, onde a chuva é de papel, e os rios têm sabor de mel. Onde tudo é a luz, o sol brilha nos olhos meus. Conto infantil, que não termina em fim, que começa o meu. Então eu troquei meu coração de pedra Por um que ganhei do meu Redentor Por um que ganhei do meu Redentor. O azul da cor do céu, com nuvens de algodão, onde a chuva é de papel, e os rios têm sabor de mel. Onde tudo é a luz, onde o sol brilha nos olhos meus. Conto infantil, que não termina em fim, que começa em Deus. O azul da cor do céu, com nuvens de algodão, onde a chuva é de papel, e os rios têm sabor de mel. O azul da cor do céu, com nuvens de algodão, onde a chuva é de papel, e os rios têm sabor de mel. O azul da cor do céu, com nuvens de algodão, onde a chuva é de papel, e os rios têm sabor de mel. O azul da cor do céu, com nuvens de algodão, onde a chuva é de papel, e os rios têm sabor de mel. Super útil. Bem útil. Útil e fácil. Ótimo. Perfeito, então. Vamos lá. O que a gente precisa para fazer esse porta absorvente? Nós vamos precisar de um pedaço de manta R2 no tamanho de 20 por 12. Manta R2. Vamos lá. Voltando. O que é isso? É essa manta aqui. É isso. Onde que encontra? Loja de artesanato. Perfeito. Vou até... Vigir aqui, não. 22 por 12, tá? 22 por 12. Isso aqui, se não tiver uma regra comum, resolve. Resolve. Ok. Então, a gente precisa de a manta R2, no tamanho 22 por 12. Um tecido também, que aqui eu passei ele. Então, ela tem uma colinha e adere. Perfeito. Tamanho 22 por 12 também. Qualquer tecido, né? Eu gosto mais de trabalhar com tecido 100% algodão. Perfeito. E o trabalho fica muito mais bonito. Ok. Uma faixa de tecido no tamanho de 62 por 12. Três vezes o tamanho do primeiro. Quase três vezes, né? E aqui é um lacinho, cola de silicone, caneta fantasma, o botãozinho de imã, que é um botãozinho colchete que dá pra gente costurar. Perfeito. Costura, agulha e linha, né? Agulha e linha. Tá bom. Beleza. E agora? Tenho tudo isso na mão, mas não sei o que fazer. Vamos começar pela parte que tem a manta e o tecido. Aproveitar e mandar um beijo pras minhas alunas. No ateliê é meu pedacinho de samba e brunelha brum. Se é pra mandar beijo, eu também quero mandar beijo pras minhas amigas de Belém do Paraná. E mandar um beijo pra toda linda, que é a minha parceirona. Ok. Um beijo pra você. Ó, aqui eu vou marcar o meio, que no caso é 21, arco dos dois lados. 11, né? 11. O meio de 22 é 11. Perfeito. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio novamente. Muito simples até aí. Isso. Sem grandes surpresas. Eu trouxe um até virar do avesso pra você ver que ele é dobrado mesmo. Entendi. Não tem... Ó, vê se dá pra anotar aqui que não tem costura, que não tem nada. Tá só dobrado. Isso. Aqui, ó, vou colocar o tecido direito com direito. Vou colocar um alfinetinho aqui. Botar até daqui pra cá. Dobrou. Aqui também a mesma coisa. Você vai tomar um susto, porque ele é muito prático de fazer. Adorei. Eu não sou muito jeitosa, então eu gosto dessas coisas práticas. Ó, essa parte que eu vinquei aqui... Aham. Eu vou botar em cima da minha marquinha de caneta. Do meio, né? Isso. Vou colocar aqui. E prender. E aqui eu vou fazer a dobradura. Ó. Apenas isso. Ótimo. Vou ajustar aqui. Dobrou, 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 ajustou o meio com o meio. Isso. Até aí tudo bem. Ó, aqui eu tirei já o meu alfinete. Prendeu de novo. Vou colocar aqui. Mesma coisa ali pro lado. Aqui ajusta também a dobradura. Ó, aqui já foi certinho. Ótimo. Claro que em casa com ferro é melhor pra você trabalhar. Ótimo. Bacetes aí pra quem tá assistindo. Isso. Lembrando que se você esqueceu de pegar algum material ou esqueceu de algum passo dessa se porta absorvente lá no nosso site www, www, ficou melhor agora, né? Boasnovas.tv. Vai ter tudo lá. Fotos. E quem quiser aprender um pouquinho mais dos meus trabalhos, é só ir lá me visitar no ateliê Meu Pedacinho de Chambá e Brunelha Brum. Todos os contatos dela vão aparecer na tela, vão estar no site. Vamos lá. Continuando. Só vai levar uma costura aqui e uma aqui. Tá. Mais nada. Perfeito. Qualquer máquina de costura. Qualquer máquina de costura. Se não tiver, pode fazer a mão? Pode fazer a mão, mas o melhor é a máquina de costura. Vamos lá. Dos dois lados. Isso. A gente já corta essa linha aqui. E agora o outro lado. É muito prático. Pronto. 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 Já costuramos. Agora eu tiro todos os alfinetes. E vou desvirar. Ah, agora vem a parte aqui. Essa que é a parte que a gente tem que desvirar. Vamos lá. Cortar primeiro os cantinhos aqui pra ficar bem certinho. Legal. Antes de desvirar, né? Isso. Que dia, Anaí, tá chegando. Verão também. É bom pro pessoal aproveitar. É prático, né? Uma coisa que todo mundo, toda mulher precisa. E as minhas alunas lá no ateliê, quando pega pra fazer, eu já faço o trabalho de casa. Então chega assim, com seis, com oito, com dez. Já pra vender. Ó, aqui eu desvirei. Ainda tá assim? Então não está certo. Eu tenho que virar novamente, pra ficar tudo embutido. Você não vai ver manta, não vai ver o paninho dobrado. Não. Aqui eu tô ajeitando com o biquinho da tesoura. Do outro lado também. Também. Viu que aquela parte dobrada estava lá, não por acaso, né? Isso. Pronto. Nada difícil até aí, acho que tá dando pra acompanhar. O que que eu vou fazer agora? Pra mim colocar o botãozinho, eu vou marcar o meio aqui. Aqui, cinco por um e meio. Cinco centímetros por um e meio. Por um e meio. Vou marcar mais ou menos dois centímetros. Tudo bem. Com a canetinha. Dos dois lados, pra ficar igual, né? Na hora de prender. Isso. Perfeito. O botãozinho, eu só vou pregar um lado, pra amiga de casa ver como é que funciona. Tá. Isso daqui foi uma inovação agora. Ah, é? Sempre centralizar essa partezinha aqui, aonde eu coloquei a marcação de caneta. Porque os botões de ima... Aí não vai ter como dar errado, né? Isso. Os botões de ima, Tereza, antes só tinha embutido, pra você embutir por dentro. Então, pra colocar nessa peça aqui, ia ficar muito complicado. Entendi. Então, o ideal é esse daqui, que não precisa de nenhuma máquina pra colocar. E é mais fácil. É mais fácil. Ou um botãozinho de pressão também. E o bacana é que ima não é uma coisa tão fraca. Então, se você puder dar uma reforçadazinha pra durar mais, né? É. E ele é... Funciona mesmo. Entendi. Você pode ver aqui, ó... Que você tem que fazer uma pressãozinha pra ele. E nem por isso... E aqui eu coloquei o absorvente até o maior. O noturno. Porque, geralmente... Todos os tamanhos. O absorvente que você compra na rua, só dá pra colocar o tamanho pequeno. E se por acaso você tiver um pequeno, dá até pra colocar mais de um, né? Dá pra colocar. Legal. Pequeno dá pra colocar dois em cada lado. Ó, aqui eu tô. Só pro pessoal ver como é que funciona. Um ponto simples, bem reforçado, né? Isso. Essa linha pode ser qualquer linha. É a linha de algodão também. Tá. E dobrada. Encontrável em qualquer lugar, né? É a linha de costura comum. Ó, aqui eu vou cortar. Então, as amigas de casa já sabem que esse lado de cá tem que fazer a mesma coisa. Eu vou alfinetar aqui só pra gente fingir que tá... Não, não vai dar pra alfinetar. Tem problema não. Ó. Essa é a ideia. Vai colar um no outro. Ele vai fechar. Vai fechar. Vamos botar assim. Pra você poder ter uma noção em casa, né? Isso. E aqui nós vamos... Isso é cola de silicone. Cola de silicone. Cola de silicone. O silicone frio. Que essa não tem problema de você queimar a mão. Muito importante isso. Muita gente já se queimou com cola quente. Ninguém quer cola quente mais. E tá pronto o nosso porta-absorvente. Simples. Simples, fácil e prático. Noção de quanto custa pra fazer um desse? Olha só. Ele geralmente 12 centímetros, você só consegue comprar o mínimo de tecido 30 centímetros. O máximo que você vai gastar aqui vai ser de 3 a 4 reais. E o preço de venda é 15 reais. Dá pra ganhar um dinheiro. Dá pra fazer o Natal. E um dia dá pra fazer quantos? Quem assim não tem muita habilidade. Quem não tem muita habilidade faz 10. Brincando. Tá bom, né gente? Gostei, gostei Brunélia. Muito obrigado. Fica a dica se você não pegou algum pedaço aí dessa arrumação de fazer esse porta-absorvente. Entra no nosso site. Tá tudo lá. Os contatos da Brunélia. Brunélia, volte sempre. Muito obrigado. Pode deixar. Obrigada a você. Essas dicas aí valerem a pena pra gente que não tem mais tempo pra gastar fazendo uma coisa em uma semana. Hoje a vida tá muito rápida e se tu tem uma tardezinha livre, tu já consegue matar o porta-absorvente, não é verdade? É verdade. Voltando pra nossa sala e voltando pro papo de medo de dirigir. Quem tava com a gente aí no primeiro bloco, viu a Ariane cantando, eu falei, né? No meio da música eu falei, caramba, essa música dela é boa pra ouvir dirigindo. E foi engraçado que ele me falou, o Fernando falou, mas isso tem influência, a música influencia. Como é isso? Ela mexe com o teu emocional, então você transfere isso pra direção. Então, ao mesmo tempo que quando você também tá feliz, tá triste, tá com raiva, isso tudo vai alterando o teu humor ali na hora de conduzir o veículo. Então, você vai transferindo isso pra direção. Do ponto de vista psicológico... Rapidinho, tem que tomar cuidado também, que dependendo da música, né, a pessoa pode se sentir o quê? Um piloto de Fórmula 1, né? É verdade! Porque a música faz isso mesmo com a gente. Eu tava até falando com ele que muitas vezes eu tava ouvindo música e eu ficava mais agitada, então eu achava que eu tava assim, dirigindo maravilhosamente bem. E só a gente que acha isso, a Maria das vezes, né? Do ponto de vista psicológico, no caso do medo de dirigir, pode se usar a música pra tratar isso? Pra tratar o que pode acontecer, realmente a pessoa que tá mais estressada, que tá com algum problema, poder relaxar. Legal. Porque tem gente que tem um nível de... Muitas pessoas passam por isso hoje em dia. Um nível de ansiedade muito alto, né, Fernanda? Muito. E não consegue, realmente, sem dar uma relaxada. Isso varia, Tereza, de pessoa pra pessoa. O que que faz cada um relaxar? Entendi. Existem... Alguns relaxam com música mais agitada, por exemplo, né? Tem os estados alterados de consciência, que é tudo que tira a gente do nosso estado normal. Muito sono, excesso... Excesso não, álcool, né? Legal. Qualquer dosagem, né? Drogas. E o estado emocional, ele também pode ser um estado alterado de consciência. Se você tiver muito agitado, muito nervoso, né? Muito feliz. Você sai de si. Você... Pessoas discutindo dentro do carro, o condutor fica com muita raiva. Estresse. Prestar mais atenção no que tá acontecendo ali, do que... Celular. No que ele tá fazendo... Exatamente. Então, tudo que vai alterar nossa consciência, isso deve realmente ser moderado. Legal. E a música, ela pode ajudar a acalmar. Eu tava até falando com ele sobre os audiobooks. Como pode ajudar a distrair também, né? É, dependendo. Vai alterar justamente o teu reflexo. Legal. E você dirigindo, o teu reflexo, ele tem que ser 100%. Entendi. Porque você tá reagindo às ações do trânsito o tempo todo. Como o trânsito tá reagindo, tá reagindo às suas ações. Então, é uma troca. Você tá o tempo todo e o trânsito, ele é altamente, né? É volátil. Ele não é... Ele não é um... Ele não é a mesma coisa toda hora. Como um instrutor de autoescola, você consegue detectar, assim, de cara quem é... Tem medo, quem não tem, quem... Ou bateu o olho. Essa pessoa vai saber dirigir rápido. Pra dizer a verdade, a gente, pelo tempo, né? Eu dou aula desde 2009. Então, assim, quando a gente sai da autoescola com aluno... Perfeito. É, eu costumo até dar um passo atrás e deixar o aluno ir na frente, eu vou avaliando. A maneira dele andar, os trejeitos dele, maneira dele respirar, se ele tá preocupado se ele vai sair com o carro naquele momento ou não. Então, toda essa gama de informações vai me ajudar a entender como é que a pessoa vai reagir ali na hora de absorver o... O instrutor tem que ser um pouco psicólogo também, né? Ele é, ele tira uma casquinha em casa, mas ele tem uma boa escuta. Gente, pra quem ouviu agora, ele tira uma casquinha em casa, por favor. É, ele é meu marido, né? Só que ele não me ensinou a dirigir, eu já sabia dirigir. Só que quando a gente começou a namorar, ele viu que eu tinha uns vícios, né? Porque você pega seu carro, você tá acostumado, você sabe dirigir, eu procuro ser prudente. Mas os vícios, né, de pedal, então ele me ajudou a corrigir. Enfim, mas... Imagina, você pelo resto da vida dirigindo com o instrutor do seu lado, nunca tem paz, né? Mas, aí o instrutor quando vai do seu lado, ele faz o quê? Ele pega e dorme. Então, isso quer dizer o quê? Pelo menos a minha mulher dirige bem, né? A gente pensa, porque se ele consegue dormir... Na verdade, eu gosto de ficar no banco de trás, não gosto de ficar no banco da frente. É mesmo? Agora, eu queria falar um recadinho pra nossa amiga que tá em casa. Você tem carteira de motorista, mas não dirige ainda? Não peça pro seu marido te ajudar. Procure um profissional. Por quê? A gente tá rindo aqui, tá brincando, mas, realmente, não foi ele que me ensinou a dirigir. Não recomendo isso pra ninguém, ele até pode falar isso com mais propriedade. Por quê? É preciso um isolamento emocional pra você poder passar determinadas coisas, a técnica, como a coisa tem que ser feita, pro seu aluno. O seu marido tá envolvido com você, você com ele, ele pode perder a paciência. Isso atrapalha a relação. Não é indicado. Atrapalha a relação do casal e atrapalha. Isso não, é questão da cobrança, porque quando você tem um profissional te cobrando, você recebe aquela informação de cobrança com naturalidade. Quando é um parente seu, uma pessoa mais... Vai pro lado pessoal, né? Vai pro lado pessoal, né? Aí você não consegue diferenciar, distanciar a proximidade do parentesco ali. É, meio que um profissional, você paga pra te ensinar. O marido, tudo vai pro lado pessoal. Você acha que tem a obrigação de ter paciência. E, por favor, não marque aulas naquela semana do mês em que você está mais fragilizada, porque faz diferença? Tudo é diferente. Faz, faz diferença sim. A mulher tem essa questão hormonal que interfere muito. A parte emocional, isso é um fato. Algumas mais, outras menos. Porque tem um desconforto. Não é que tenha que ser. A gente fica com um desconforto, um incômodo muito grande. Isso se reflete em tudo que a gente faz. A gente fica mais lenta. Então, tá sabendo que tá nesse período? Dá uma relaxada, faz o que consegue, tenta não se cobrar muito não. Não vai poder dirigir? Claro que vai. Mas, sabendo que precisa estar num outro ritmo. Gabriela, quando é que esse medo de dirigir vira uma doença assim? Olha, isso é tão complexo, Tereza. Porque isso pode ser proveniente de um trauma. Legal. Né? Por exemplo, a pessoa bateu de carro. Eu já bati de carro. Bateram na traseira, isso foi em 2006. Tirei a carteira em 2003, em 2006. Bateram, meu carro voou. Né? Então, eu fiquei muito mexida ali na hora. Só que depois eu pensei, bom, eu preciso voltar porque eu preciso ter minha independência. O carro traz algo de independência pra mulher muito importante. Com certeza, com certeza. Eu preciso, eu desejo. Então, eu voltei aos poucos, sabe? Eu não deixei aquilo tomar conta de mim. E também te deu tempo, porque às vezes a gente acha, não, não pode ter e se força e acaba que cria um distanciamento ainda maior, né? Cria. E não é porque uma coisa aconteceu de uma forma, Tereza, que precisa continuar acontecendo. Foi uma questão pontual. Se a gente enxerga assim e não fica olhando pra trás, né? A gente consegue aos poucos se libertar disso. Entender também que é uma coisa que poderia ter acontecido com qualquer um. Não é só porque é você dirigindo que bateu o carro, entendeu? Qualquer pessoa bate o carro, isso é normal. Acontece. Do trânsito. Normal. Isso aí acontece no trânsito o dia inteiro. Você falou, eu achei interessante, antes da gente ir pro break, eu vou deixar uma pergunta que a gente vai responder no outro bloco. Você falou que o carro traz pra mulher uma independência. E quando o homem não quer dar essa independência pra mulher, não quer deixar a mulher dirigir, acha que isso vai fazer ela ser mais do que ele por alguma razão, como é que se lida com isso? Isso ela vai responder depois do break. Segura aí que já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Espaço Feminino Voltamos com o Espaço Feminino hoje falando sobre medo de dirigir. E pra você que ligou sua TV agora, a gente terminou o bloco deixando uma pergunta no ar. Nós estamos aqui com a Gabriela, com o Rafael Fernando. Fernando. Desculpa, Fernando. E com a Ariane. É. Nós estamos falando sobre medo de dirigir e a Gabriela disse que o fato da mulher dirigir gerou uma liberdade pra ela. E eu deixei a pergunta pra ela, e quando o homem não quer que a mulher dirija? Por exemplo, eu tenho gente que eu conheço que de 50, mais de 50 anos tá tirando carteira hoje porque o marido não deixava tirar. Como é que lida com essa situação? Mas essa pessoa precisou se separar pra tirar a carteira ou não? Com a viúva. Se separou. Se separou. Porque quando a gente escolhe uma pessoa pra se casar, tem que saber o que você tá escolhendo. Não vai casar com a pessoa achando que ela vai mudar o jeito dela porque casou com você. Isso é ilusão. Então, algum sinal esse cara deu que não deixaria ela ser uma pessoa espontânea. Porque ser desejo da mulher dirigir, isso faz parte da escolha dela, da espontaneidade dela. Fora que, se acontece alguma coisa dentro de casa, a gente falando da realidade do dia a dia, né? Ela pega, leva um filho pro médico se ele não tiver, vai fazer o supermercado. Então, você tem um banho. Mas isso é antigamente. É isso. Hoje em dia, a mulher tem total liberdade e poder de decisão sobre esse fato aí. Não, e eu não quero interromper vocês, mas a gente não tá aqui falando de feminismo. Não, não. A gente tá falando da mulher. De uma vontade. Isso. De um sonho de dirigir. E não é pra desmerecer o homem, é pra adicionar com o homem. Eu tenho uma paciente que o marido dela não dirige, quem dirige na família é ela. Ele não tem nem vontade. É difícil a gente ver isso, né? A mulher que faz tudo de carro na casa. Então, ela tem que estar sempre bem pra poder dirigir e cuidar da família. E pro instrutor, como é que é pra lidar com essa situação? Bom, se eu tiver qualquer pessoa que dirija por mim, eu agradeço. Mas também a vida inteira, né? Tendo que ensinar a gente. Na hora que... Eu, por exemplo, tirei minha carteira antes do meu marido, mas por questões mesmo de conforto. Se a gente tá no carro junto, eu sempre dou a preferência pra ele dirigir. Pode dirigir. Prefiro ficar sentadinha do lado, lindo e maravilhoso. Mas por quê? Porque você prefere esse conforto ou porque ele te incomoda dirigindo? Não, é o conforto. Assim, eu não me prendo por preguiça de dirigir. Se eu tiver que sair, eu faço o que eu tiver que fazer. Mas se estivermos os dois saindo, pode dirigir. Se estressa com o trânsito, eu fico ouvindo música. Lá em casa, eu trabalho, sou psicóloga, eu trabalho sentada. Então, eu tô o dia inteiro parada lá no consultório. Fernando em trânsito. Então, é mais do que justo que quando a gente sai no fim de semana, a gente tá na hora de folga, eu dirijo. Aí é hora dele relaxar, né? Porque eu gosto muito de dirigir, não abro mão disso. E realmente dá independência, não me vejo sem poder pegar o carro. Sim. E pra isso, se envolve... São muitas coisas envolvidas. E pras mulheres que estão em casa, que é muito comum. Você deve ter ouvido muitas histórias de gente que tirou a carteira e guardou a carteira na gaveta. Sim, sim. Foi pensando nisso que a gente se uniu e nós montamos uma parceria. Eu faço as avaliações psicológicas, eu vejo qual é o caso da pessoa. E ele dá as aulas pra pessoas já habilitadas. Legal. As pessoas que não é só pra quem... Uma questão de ajuda mesmo. Reciclagem, né? Também. É. Também. Você tirou a carteira há muito tempo. Então, você precisa ter algumas aulas. Quem faz a avaliação é a pessoa especializada. No caso, o Fernando. O marido... É muito engraçado que as pessoas ligam. Olha, meu marido disse que eu preciso fazer três aulas, né? Então, isso também é o profissional que tem que ver. Meu marido. O expert, né? É. O marido sabe. Desculpem, maridos. Não é por mal. É porque... Não, mas a gente tá falando de maridos, mas o mesmo se aplica... A esposa também. Mulheres falando de homens. É isso aí. É verdade. Né? Porque o marido gosta de cuidar. Isso é do homem. Né? O cuidado com a esposa. Durante muito tempo o homem foi o provedor. O homem também tem um negócio com o carro que é complicado, né? Ah, é um relacionamento. É. É o tipo... É mais um filho, né? Eu acho que é mais a esposa, né? Legal, legal. Olha, o Fernando falou que a gente já descobriu com ele que hoje em dia é mais mulheres que vão atrás de tirar carteira. Muito. Mas vamos lá. É mais mulheres ou homens, vem gente mais nova ou vem gente mais velha? Quem tem mais medo? Quem procura mais? A questão do medo, ela é muito individual. Legal. O medo, ele aparece na medida que a pessoa tá insegura. Pronto. Quando ela domina as ações dela ao volante, isso vai diminuindo. Então, pode ser homem, pode ser mulher, mas a procura hoje em dia, assim, vertiginosamente é de mulher. Tanto é que nas autoescolas, você entra numa sala, você chega lá e tem 25 alunos, 18, 20 é mulher. Caramba! Eu tirei minha carteira com 19 em fevereiro, mas eu só fui pegar o carro em julho, assim, sozinha, né? Porque toda vez que eu tava, meu marido era meu namorado na época, e aí eu passava um pouco mais rápido no quebra-mola, olha aí, vai com cuidado. Então, eu comecei a ficar com muito medo e comecei a não dirigir. E aí, ele foi fazer um intercâmbio no Chile, em junho, me deu a... Nada como ficar bem longe, né? E aí, ele me deu a chave na minha mão e falou assim, eu quero que você me busque no aeroporto. Se vira. Na volta. Então, eu tive que ficar com o carro dele, como ele não tava ali comigo, eu tinha que ir pros lugares e não tinha como não ir dirigindo, né? Eu falei, eu tenho carteira, então eu vou ter que ir. E aí, foi quando eu perdi o medo. É, eu acho que nada como a prática, né? Eu, por exemplo, tirei carteira, fiz assim, 18 anos no mês de novembro. Em janeiro, eu estava com a carteira na mão. Saí com o carro, mas era muito difícil, porque, por exemplo, quando eu fazia autoescola, eu sabia que se eu esquecesse da embreagem, se eu não freasse, tinha um pedalzinho ali do lado e o meu instrutor resolvia pra mim. Que é uma segurança absurda. E eu não tinha mais isso. Mas, eu tinha que fazer, tipo, tirei a carteira, tinha que ir pra faculdade, tinha que fazer mais coisa, meus pais trabalhavam, todo mundo trabalhava, eu tinha que me virar. E a prática foi quebrando isso, né? Você vê uma coisa, aqui são três mulheres. As três são habilitadas. Você tinha um 18, ela com 19, ela com quanto? Eu tirei a carteira, eu tinha... Ah, você vai fazer isso comigo? Tá, enfim. Eu prefiro não comentar. Então. Habilitadas, enfim. Você tem um lugar aqui, onde tem quatro pessoas, né? Um homem, três mulheres, vocês três são habilitadas. Então, assim, imagina hoje, você tirou a carteira há um tempo atrás. Hoje você... Deixemos nisso, né? A quantidade de pessoas que vão autoescola ao público feminino é 87%. Mas é mais gente nova ou é mais gente, não vou dizer velha, experiente? Experiente. Não, a galera nova sempre vai ter mesmo e essa oportunidade que o pessoal da terceira idade tá tendo, né? Agora, por antigamente o marido, a condição financeira, agora tem mais facilidade também de você. Você julga os mais novos mais medrosos ou os mais velhos? E se os mais novos mais medrosos, os mais velhos terem menos medo por causa da experiência de vida deles? Acho que pela repressão que eles tiveram durante algum tempo da vida, isso reflete também lá. Legal. Eles são ansiosos, eles querem fazer as coisas assim, eles querem recuperar aquele tempo que eles perderam e o jovem não, é mais afoito. Ah, vambora, vambora, deixa comigo, não precisa nem pegar um pedal aí, deixa comigo. Então, isso é uma diferença muito grotesca, né? É. Mas, ao mesmo tempo, você analisando, você tem uma informação muito valiosa. Legal. Porque quando você vai trabalhar com uma outra pessoa mais velha, principalmente se for mulher, ela já, ela, a mulher já é mais devagar, com medida, o homem não. O homem mais velho, ele já é mais acelerado. Legal. Não, não, vambora, eu quero pegar o pedal, não, mas eu quero até ali. Então, tem que ser um tratamento diferente pra cada aluno, digamos assim. É, cada pessoa vai apresentar uma patologia aí, nesse sentido. Tem dois pontos importantes, tem... Pode falar, tamo junto. A gente já não gosta de falar. Mulher junto. É. O que que, o desejo, né? O que que levou a pessoa a querer tirar a carteira? Isso é muito importante. Porque se você... Se o desejo é seu, ou se você tá partindo de realizar o desejo de alguém, seja marido, seja pai... Provar alguma coisa pra alguém, né? Você já não vai tirar a sua habilitação confortável, porque você não quer aquilo. Você tá fazendo em prol da realização do desejo de alguém. Você foi ali cumprir isso. Uma outra coisa, é... Você falou da... Quando isso vira doença, né? Quando tem uma doença, uma patologia, é... Você tem que descobrir o que que tá causando aquilo. Por quê? Não necessariamente tem a ver com carro. Eu não sei se o pessoal em casa sabe disso. Legal. Pode acentuar ali. É. Eu tenho uma paciente... A gota d'água, né? Ela chegou pra mim com medo de avião. Eu tô aqui porque eu tenho medo de avião e eu não posso andar de avião. E... Era queixa, tá? Quando a gente trabalha com psicanálise, a gente sabe que tem algo muito pra além daquilo que tá no comportamento. Então, a gente vai investigar. Aí ela tá falando e tá falando depois de algumas sessões. Nós descobrimos que o medo dela não tem nada a ver com o avião. Ela tem medo de questões enormes, que tão fora do alcance dela. Legal. E veio na representação de um avião. Então, isso pode estar acontecendo com a nossa amiga em casa. Ela tem medo de pegar no carro. Mas por quê? Por causa do ônibus. Que é grande. Ela podendo passar... Primeira vez passou um ônibus do meu lado, sacudiu o carro. Quem pode? Mas depois a gente... Dá medo. Dá medo. É verdade. Mas ela... A pessoa conseguindo, passando por uma avaliação psicológica, ela pode entender se aquilo tem a ver com a técnica, com a falta de habilidade, com alguma questão motor ou se tem a ver com alguma situação que ela passou na vida dela ou tá passando que tá se refletindo nisso. Tem que... Isso precisa ser descoberto. Legal. Depois dessa descoberta, então, de que forma que uma autoescola, que uma aula, pode ajudar a tratar isso, não só como aula pra se tirar a carteira, mas também como aula pra se ajudar a vencer o medo com reciclagem. Por isso que nessa parceria que a gente formou, na nossa escola que chama Habilitados, ele... O primeiro contato que ela vai ter é com uma consulta psicológica. Legal. Pra poder identificar... Quantas foram necessárias, né? Pra poder identificar. Aí ela depois vai... A pessoa vai identificar se ela precisa continuar ou não. E a primeira consulta é paga pela empresa. Então, ela não vai precisar onerar nada no custo dela lá da autoescola. Pra essa avaliação. E depois ela segue com ele. Se foi identificado um caso de necessidade de tratamento, se é passado pra pessoa. Ela pode fazer o tratamento ou não. E as aulas, elas seguem normalmente. E a gente faz uma troca técnica. Eu aponto, olha, precisa verificar isso, isso e isso. Não é falado nada da particularidade da pessoa. Sim, sim, sim. É uma questão técnica mesmo que ajuda no trabalho dele. Profissional. E ele que tem uma boa escuta. Ele é uma pessoa que... Apesar de ser homem gosta de escutar, né? Ele identifica. Tem que saber escutar e, principalmente, ter o poder do campo de visão bastante além daquilo que você tá vendo ali. Legal. A sua visão tem que ser muito grande porque as pessoas têm dificuldade de fazer um movimento no carro porque ela também não vê... Ela vai fazer o movimento de pisar no pedal, ela olha pro pedal. Vai pegar na marcha, ela olha pra marcha. Você vai olhar pra marcha com o ônibus na tua frente, com o carro na tua frente ou então atrás de você. Vai frear olhando pro pedal. É. Então, tem que ser... Tem que ter uma... Coordenação motora, né? É muito grande que tem que ter. Vem cá, vou polinizar um pouco aqui e eu, por favor, não me entendo errado, eu não estou falando de você. Mas eu queria que, assim, por parte das pessoas, nós representando quem está em casa. Você acha que, hoje em dia, as autoescolas, assim, com aulas, com práticas e teóricas, eles estão te ensinando a passar na prova ou eles estão te ensinando a encarar o trânsito na rua? Bom, eu vou ser sincero com você. Eu visualizo, primeiro, o campo de você eliminar a prova. Porque, se você tiver com a sua carteira, naturalmente, você vai começar a dirigir. Aí, se você já tem aquele dom seu natural, você vai, com a ajuda do seu... Que não é certo, né? Do familiar, que todo mundo... Porque ninguém quer gastar dinheiro, a verdade é essa. Ninguém quer investir na... Só que esquece que você tem um patrimônio ali, tem a tua vida, tem a vida das pessoas. É mais importante do que qualquer... E as pessoas não dão conta disso, a verdade é essa. Então, quando a pessoa é muito consciente, ela pega a carteira dela, porque ninguém entra numa autoescola e pergunta, quanto é para eu aprender a dirigir? Elas perguntam, quanto é a carteira? Então, a gente foca, até porque tem uma postura do DETRAN em relação às autoescolas com índice de aprovação, com índice de aprovação de instrutor, a gente não pode ter um percentual menor que 60%. Então, a gente fica brigando com isso. E passa a ser uma responsabilidade nossa a sua aprovação, quando deveria ser você o maior interessado em passar. Porque tudo isso vai onerar futuramente também. Mais tempo, dinheiro, mais aulas, o carro que você paga... O trânsito... É, vai ficando mais difícil. E depois que se consegue a habilitação, você conseguiu algo baseado em uma coisa meio fora da realidade, porque você está dirigindo com alguém a uma velocidade que não é essa, que você vai andar... Com um pedal de conforto do lado, né? Exatamente. Então, você sai de um ambiente ali controlado, né? Velocidade, até que você tenha alguém falando com você o tempo todo, podendo controlar o que você está fazendo, meter a mão no volante, né, Fernando? Mas essa questão que ela está levantando, de você ter uma velocidade controlada, é justamente porque você não tem habilidade para desenvolver uma velocidade maior. Perfeito. Então, isso é totalmente normal. Você não vai pegar uma pessoa que nunca dirige, vai botar para dirigir a 80 km por hora. Não vai desmaço, mas existem exatamente para isso, né? Isso, e mínima também. Então, tem que respeitar o meio termo. E depois... É como ele falou, questão de consciência. Você está habilitado, mas está inseguro, porque não quer dizer que a pessoa que acabou de tirar a habilitação, que ela não tenha condição de dirigir. Não. Pode ser que tenha. Mas se não tiver, existe recurso para isso, não tem que ter vergonha. É uma autoavaliação. Por isso existe. Você reconhece que isso é bom senso, né? Também. Porque você sabe o perigo que você é a partir da hora que você está sozinho. Para você, para quem está no carro, para quem está fora, né? E isso pode causar mais medo ainda de dirigir, né? Da pessoa que vai dirigir e daquela que tem medo de quem está ao redor, né? Olha, eu não quero dirigir porque eu não sei quem está dirigindo do meu lado. Você sabe dirigir, você não sabe. Tudo vira uma bola de neve. E vai entrar na questão dela, o trauma. Trauma posterior. E aí, a pessoa cria uma... Bloqueia, né? Um bloqueio de não querer dirigir mais, achando que ela é completamente incapaz. Mas não é. É porque ela não se aperfeiçoou. Ela tem que pagar um profissional. E aí, ela vai para uma escola que vai te dar um recurso melhor do que a outra escola. Porque a escola, ela limita você com o objetivo de você pegar a carteira. Legal. Depois que você pega a carteira, você tem a facilidade de trabalhar com outras empresas que vai te dar a oportunidade de você trabalhar. Uma velocidade, uma direção evasiva, uma direção defensiva. Já que a gente tem que ir para o break, vamos chegar a uma conclusão. Existe medo de trânsito, mas é tratável. Sim? Sim. Perfeito. Vamos para o break e já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltamos e esse é o nosso último bloco do Espaço Feminino. Vim aqui de volta para a cozinha para te agradecer, Brunelia. Obrigada, você. Muito obrigada por nos ensinar aqui uma coisa prática, útil, porque às vezes a gente aprende um monte de coisa que a gente faz e fica na prateleira, né? Mas isso aqui, vai em qualquer bolsa, cabe em qualquer lugar. Muito obrigada. Tá joia. Se você curtiu o trabalho da Brunelia, quer saber um pouquinho mais, os contatos vão aparecer aí na tela, estão no nosso site, procura. É simples, é fácil. Coisas que qualquer uma pode fazer. Qualquer um pode fazer. Muito obrigada pela sua participação no Espaço Feminino. Eu queria também me despedir de vocês que conversaram comigo e agradecer por esclarecer, né? É. Às vezes a gente acha que é um problema grande e a importância de ter alguém para conversar. Porque, às vezes, quando o problema está na nossa cabeça, ele tem esse tamanho. Mas o ato simples de falar faz ele ficar desse tamanho. Então, muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada, Fernando. Foi um prazer receber vocês. Prazer. Obrigada. E, pra terminar o nosso programa, Ariane, você vai cantar. Que música pra gente agora? O Agora e o Futuro. E eu queria lembrar que eu tenho um canal no YouTube, youtube.com barra Ariane Music. E eu vou estar fazendo um show no Eva Hertz, dia 7 de novembro. Legal. Os contatos da Ariane, os contatos dos habilitados, estão todos no nosso site, vão aparecer na nossa tela. Procure ajuda. Dá pra resolver o medo de dirigir. Até o próximo Espaço Feminino. A Ariane é com você. . Ele é Deus, o próprio tudo antes de tudo existir, quem começou a boa obra em mim. Fiel e justo não me deixa um segundo só, Ele é Deus, Deus. Deus, quem faz a terra girar e o tempo correr movimenta o meu mundo e faz o mundo girar só pra me colocar dentro do meu futuro, Deus. Deus, quem faz a terra girar? Deus, Deus conselheiro e amigo, sabe o pior e o melhor de mim. Jeová, Rafael, Elohim, Deus com o nome que eu precisar Ele é Deus, Deus Quem faz a terra girar e o tempo correr Movimenta o meu mundo e faz o mundo girar Só pra me colocar dentro do meu futuro Quem faz a terra girar e o tempo correr Movimenta o meu mundo e faz o mundo girar Só pra me colocar dentro do meu futuro Deus Ah, ah, ah Ah, ah, ah